E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de dar sequência a nossa pequena série especial chamada Arruinando Infâncias, mostrando pra vocês que os contos de fada não eram tão de fadas assim, pelo menos na sua origem. Nos vídeos anteriores o tio contou sobre a Chapeuzinho Vermelho e Pinóquio, depois falamos sobre João e Maria e Cinderela, e na terceira parte vimos a origem da Alice no País das Maravilhas. Jovens, hoje lhes trago a parte 4, com os contos da Branca de Neve e os Sete Anões, e logo em seguida os Três Porquinhos. Então bora lá, vídeo especial, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, já dá o like pra valorizar o vídeo e o trabalho que é feito no canal não custa nada, vai? Se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Vamos a mais contos que começaram despretensiosamente vindo de um conto popular. O que nós conhecemos de Branca de Neve é novamente o que uma das animações mais antigas da Disney nos contou. Desenho de 1937, sendo a primeira princesa da franquia das princesas Disney. Nessa história mais atual e bem mais infantil, vemos que Branca de Neve era uma princesa muito bela, feliz e de bom coração. Fatores que em seu início de adolescência e após a morte de seu pai, acabou despertando o ódio e a inveja de sua madrasta, que descobriu, através de um espelho mágico, que Branca se tornou a mocinha mais bela de todas naquela região. Enfurecida e com ciúmes, a madrasta, que também era feiticeira, arma um plano pra se livrar de Branca de Neve. Querendo sua morte, a rainha má manda um caçador matá-la e que ele traga seu coração como prova. Mas ao ver Branca, em uma área isolada das redondezas do castelo, pegando flores e com passarinhos, o caçador reconhece ela como uma jovem de coração puro e não consegue executá-la. Desse modo, ele a avisa das intenções de sua madrasta e fala pra ela se esconder. E pra enganar a rainha, ele leva o coração de um porco do lugar. Correndo o perigo, a doce mocinha segue para a parte mais densa da floresta e lá encontra uma casa onde habitava sete anões que trabalhavam em uma mina. Cada um deles com suas características marcadas em seus nomes. Atim, Feliz, Soneca, Zangado, Mestre, Dengoso e Dunga. Lá, Branca de Neve cuida da casa e dos anões que criam uma bela amizade, a protegendo e a escondendo. Com o retorno do caçador ao castelo, a rainha má consulta novamente o espelho mágico que diz que Branca de Neve continua sendo a mais bela, fazendo entender que ela ainda está viva. Mais enfurecida, a madrasta vai até o local do castelo, onde fabrica poções e encantos e lá ela pretende acabar com sua enteada com suas próprias mãos. Ela se transforma em uma velhinha e vai em direção à casa dos anões. Percebendo que somente a menina estaria lá, ela entrega uma maçã envenenada e quando Branca a experimenta, cai morta. Quando os anões chegam, encontram sua amiga caída, a colocam em uma espécie de caixão de vidro, eles também conseguem perseguir a bruxa que acaba caindo de um penhasco e morrendo. Em meio a todos esses acontecimentos, a menina tinha conhecido um rapaz, um príncipe, e os dois se apaixonaram. Então, ao ver Branca de Neve morta em um caixão, o príncipe a beija e o amor verdadeiro a faz voltar à vida e fim. Esse seria o resumo da versão mais contada desde sua adaptação pelos estúdios da Disney. Uma versão até que violenta, tem envenenamento, tem assassinato, mas bem adaptada para as crianças. Se tornando uma das princesas mais amadas de todos os tempos e dando início ao que seria uma franquia de contos sobre princesas. O conto popular vindo lá da Europa, mais precisamente nas regiões da Alemanha e até na Grécia, que era uma história contada pelos camponeses da época, era a versão dos irmãos Grimm. Já comentei sobre eles nas partes anteriores. Antigamente, o conto se inicia com uma rainha que estava costurando em seu castelo próximo a uma janela. Ao costurar, ela acaba furando o seu dedo e gotas de sangue caem na neve. Vendo isso, a rainha sentiu o desejo de ter uma filhinha tão branca quanto aquela neve, que ficasse vermelha quando envergonhada, assim como o sangue que caiu sobre a neve e com cabelos pretos semelhante à madeira escura que estava em volta da janela. Algum tempo depois, Branca nasceu exatamente como sua mãe havia desejado, mas a rainha acabou morrendo no parto, deixando a criança somente aos cuidados do rei. Solitário e sabendo que sua filha precisava de uma figura materna, o rei se casou novamente. Essa mulher se mostrava ser gentil e alegre ao seu marido, porém ela era má, ciumenta e muito vaidosa. Tão vaidosa que tinha seu espelho mágico, que tinha que afirmar para ela todos os dias o quanto ela era a mais bela. Alguns psicólogos e especialistas dizem que a figura do espelho aqui nesse conto pode significar duas coisas. A primeira seria um suposto amante da madrasta, que acabou vendo Branca de Neve como mais atraente que sua amada. Outro supõe que o espelho seria a visão do próprio pai da Branca, que começa a ver sua filha ficar mais mulher, mais bela que a sua atual esposa. Daí vocês já sabem, Branca cresceu, se tornou bonita, a madrasta ficou com inveja, contratou o caçador, só que ela pediu que ele a matasse e que trouxesse vários dos seus órgãos, porque ela queria fazer uma espécie de poção da juventude. Os especialistas também falam que essa disputa entre madrasta e enteada se dá pelo mesmo fator de uma disputa entre mãe e filha. Porque enquanto a menina ainda é criança, ela se espelha em sua mãe e quer ser tão bonita quanto ela. Mas ao se deparar com a adolescência, a menina começa a se enxergar como independente e ter sua beleza própria, algo que algumas mães não conseguem aceitar. Daí vem o ciúme e as discussões. Nessa versão, outra vez o caçador não teve coragem e matou um javali e entregou seus órgãos. Branca foge para a floresta e entra em uma casa. Nessa casa moravam sete crianças que trabalhavam em uma mina de pedras preciosas. Também porque nessa época, muitas crianças eram forçadas a trabalhar nesses locais. Há ainda versões que falam que na verdade eram mesmo sete anões. Só que na versão dos anões, eles tinham preso Branca e pra morar e comer ali, ela tinha que pagar. Ela trabalhava de doméstica e também satisfazia os anões. Sexualmente falando. É. Descobrindo o paradeiro da princesa, a madrasta se disfarçou de vendedora ambulante e levou um laço pra ela. Também existem contos que dizem que não era um laço e sim um espartilho. Nessas duas versões, a rainha má veste o laço ou espartilho na menina, sem ela desconfiar e assim a bruxa aperta suas costelas com tanta força que a mata sufocada. Quando os anões chegam em casa e veem Branca caída, retiram o laço ou espartilho e ela magicamente volta à vida. Ao saber disso, a madrasta volta mudando seu disfarce, se tornando agora uma senhora e deu à menina um pente de cabelo envenenado, que ao usar, ela cai morta. De novo. Os anões chegam, retiram o pente e ela novamente voltou a viver. Ruim de ser vista essa bruxa, hein? Branca tinha um coração tão puro e ingênuo que não conseguia desconfiar de nada e de ninguém. Ela era tonta mesmo, vai. Mais uma vez, se aproveitando da ingenuidade da jovem, a bruxa disfarçada de camponesa retornou finalmente com uma maçã envenenada e deu a ela. Quando retornaram, os anões viram que não tinham o que fazer. E como sua beleza e pureza era tão presente, eles não queriam enterrar a menina. Veio daí a ideia de mantê-la em um caixão de vidro em meio à floresta. Mas o inesperado acontece. Enquanto eles velavam seu corpo, um príncipe aparece e se apaixona por Branca, mesmo morta. Estranhamente, o jovem apaixonado por um cadáver conseguiu fazer os anões deixarem ele levar o corpo para seu castelo. Não se sabe ao certo o que ele pretendia fazer, mas muitos acreditam em necrofilia. No caminho, o caixão estava sendo carregado por servos do príncipe, que tropeçam, e com esse movimento, Branca de Neve cospe a maçã envenenada e, mais uma vez, volta à vida. O príncipe, então, se casa com ela. A madrasta má é convidada para o casamento, sem saber quem era a noiva, e lá ela é condenada a dançar com calçados de ferro e brasa até que ela finalmente morra. E assim, o casal conseguiu ter seu final feliz. Além dessas versões, existem aproximadamente mais de 80 espalhadas pelo mundo, e entre essas versões, Branca de Neve possui animações, cantigas, live actions, mais sérios, inclusive, voltados ao público adolescente, além de alguns games também, mas 99% deles são educacionais, e muitos e muitos brinquedos. Dentre esses live actions mais atuais, temos os filmes Branca de Neve e o Caçador, e o filme Espelho e Espelho Meu. E de participações especiais, temos na série Kingdoms Heart, que eu já citei na parte 2, porque a Cinderela também apareceu. O próximo conto, que também é bem popular, seria um dos que as crianças pequenas mais gostam, e é também, talvez, o mais leve de todos esses que o tio contou até então. Se tornando tema de milhares de histórias infantis, peças de teatro, desenhos, e vários outros tipos de arte com relação a histórias infantis. Provavelmente, todos vocês vão se lembrar desse conto, onde haviam 3 porquinhos, e cada um tinha um tipo de personalidade. Havia o porquinho extremamente preguiçoso, um mediano, e o porquinho mais atencioso e perfeccionista. Os bichinhos saíram da casa da sua mãe, e foram viver sua vida. Percebendo que a floresta era perigosa, o lobo mau estava a todo momento querendo devorar os 3. Eles então resolveram cada um construir uma casinha para si. O porquinho preguiça fez de qualquer jeito, usando palha e lama. O porquinho de boa fez uma casinha de madeira, e o porquinho perfeccionista fez a casinha de tijolos. Assim, começaram os ataques do lobo mau, que tinha um sopro poderoso que assustava as criaturas da floresta. Ao chegar na casinha do preguiçoso, o lobo soprou e soprou, e conseguiu derrubar a casa de palha. Então, na história infantil, o porquinho fugia, e conseguia pedir abrigo ao seu irmãozinho da casinha de madeira. O lobo seguia o porquinho, e vendo que seria melhor devorar 2 ao invés de 1, ele soprou e soprou, e também conseguiu derrubar a casa. A dupla correu para o irmão certinho, o lobo ainda mais ambicioso, soprou e soprou, mas ele não conseguiu derrubar a casinha de tijolos, e assim, ele desistiu. E os irmãos conseguiram seguir seguros e felizes. Nas versões mais antigas, dizem que o lobo mau novamente tentou comer os porquinhos, descendo pela chaminé, mas ao perceber que ia se queimar, o lobo fugiu, e nunca mais deu as caras. Os Três Porquinhos é uma fábula que também teve origem há muito tempo, como uma história passada por gerações e gerações pela Europa, sendo registrada a primeira aparição em um livro, lá no século XVIII. Seu autor principal seria o escritor australiano Joseph Jacobs, que estudava muito sobre os contos e folclores britânicos, se tornando uma figura importante ao retratar essas e outras histórias da época. Mais uma vez, o conto se tornaria conhecido por conta de uma animação dos estúdios Disney, por volta do ano de 1933. Outra animação bastante diferente, mas bem interessante, e atual, é o filme Três Porquinhos e um Bebê, que é engraçado e bem feito. Só que mesmo esse conto, parecendo tão inocente e infantil, na sua origem, parece que nenhuma história é tão boa que não possa ter um lado ruim, ou que possa ser interpretado. Isso porque, na sua origem, cada um dos porquinhos que tiveram suas casas derrubadas, foram devorados cruelmente pelo lobo. E o porquinho que sobrou, o mais inteligente, foi convidado pelo vilão para comer verduras com ele ao amanhecer. Preparado, o porquinho resolveu colher essas verduras antes do horário combinado, para que ele não precisasse sair e dar de cara com o lobo faminto. Ao repetir e repetir esse mesmo tipo de comportamento, todas as vezes que o lobo chamava para sair, o vilão acabou percebendo que o porquinho era esperto até demais. Mas isso o deixou furioso. Vendo que não teria jeito, o lobo desceu pela chaminé, porém o prático porquinho já tinha preparado uma panela com água fervente, e assim, ao cair dentro da panela, quem acabou virando comida foi o próprio lobo. Sim, o porquinho comeu o lobo depois. Há também especialistas que dizem que um enredo aparentemente simples tem muito mais a ensinar. Como, por exemplo, é possível identificar em cada porquinho o respectivo tipo de comportamento ou de conduta que todos nós podemos ter. Todos nós temos um pouco de cada um desses porquinhos. E isso é o que ensina a história, que tenta preparar as crianças para a vida adulta, percebendo que no mundo há perigos que podem nos matar, pessoas ruins que querem o nosso mal, e precisamos estar preparados para enfrentar esses obstáculos. Não dá para ser preguiçoso, não dá para ser meia boca. Se você quer, tem que se dedicar totalmente. E também é possível perceber que a figura do lobo também pode representar uma parte da nossa personalidade. Ele basicamente representa o quão podemos ser insistentes em querer algo. E isso também pode acabar nos destruindo. Porque o lobo, ele podia comer outros animaizinhos. Porém, ele ficou tão cego em querer pegar aquele justo porquinho da casa de tijolos, que isso acabou o matando. E é por isso que fábulas e contos são tão importantes para o desenvolvimento das crianças. E muitas vezes, essas histórias também eram retratadas como críticas sociais a cada determinada época. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou, até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.